Pessoal, muito bem vindos a mais um vídeo para o canal José Borges A gente vai iniciar um vídeo aqui galera, aqui na roça de pepinos do João Neto Que fica na comunidade de São Vicente 2, pertence a Varzelândia galera Daqui um pouquinho galera, eu vou estar falando com o técnico da agroteixeira É o Juan, e também com o proprietário José Carlos né E com o produtor, é o João Neto, daqui um pouquinho galera Lembrando aqui galera, que o acompanhamento das roças é feito pelo Iraí e o Juan Então pessoal, a equipe vai estar indo em quatro roças Vai estar fazendo visitas aí para quatro produtores E a gente vai estar pegando o depoimento deles, porque a gente quer mostrar o que está dando certo aqui pelas regiões Então pessoal, estou aqui com o Juan, o técnico da empresa agroteixeira Ele vai dar uma palavrinha e explicar tudo aí direitinho para vocês Tudo bem, Juan? Tudo bom? Bom dia pessoal, estamos aqui na comunidade de São Vicente 2 Visitando a roça do nosso produtor João Neto A gente faz essa visita semanalmente para identificar qualquer foco de doença E estar sempre passando instruções para o nosso produtor A empresa agroteixeira fornece um suporte 100% para todos os produtores Que o senhor José Carlos, que é o dono da empresa Ele quer ver todos os produtores colhendo sempre mais e mais Vamos chegar aí, tentar bater um recorde de colheta Passados os 90 dias e tentar manter uma coleta acima de 6 kg por pé É o que a gente tenta fazer, passando nessa visita semanalmente Para não deixar entrar nenhum tipo de doença nas roças Muito bem Juan, bem explicado Estamos aí, valeu amigo Vamos conversar um pouquinho agora com o proprietário da empresa agroteixeira José Carlos Então Zé Boja, a gente veio aqui há 6 meses atrás A gente correu atrás de produtora junto com o Iraí Iraí apresentou aqui o nosso amigo João Neto e tal Que interessaria de plantar pepino A gente veio aqui conversando, expliquei tudo A maneira de nós trabalhar, ele gostou Veio plantar pepino com nós E eu sempre bato naquela teca Gente, pepino, nós no Paraná Nós coríamos 90 dias, 110 dias, 120 dias Nós temos que chegar nesse alcance aí Sabe, então Mas no primeiro momento que a turma aqui Coi 45, março, 60 dias Acaba é roça, sabe No primeiro momento eles achavam que eu até estava mentindo para eles Mas daí eu expliquei E hoje com a graça de Deus aí O João Neto é um produtor muito capixoso Ele atendeu todos os requisitos que foram recomendados E ele teve ótimo resultado E ele já na primeira roça Ele já colheu 83 dias de coleta Não é de vira roça É de coleta Do dia que começou a colher Ele colheu 83 dias de cata Então ele está muito satisfeito A gente está satisfeito também Tem outros produtores aí Que já está chegando 100 dias de coleta A gente vai lá fazer uma entrevista com ele também Então hoje não é mais eu que falo dos 90 a 100 dias Hoje graças a Deus os meus produtores que vão falar isso aí E a gente está vindo aí com um programa de calcário Para todos os nossos produtores Análise de solo Queremos fazer todo mundo chegar dos 90 a 110 a 120 dias de coleta O ano que vem se Deus quiser Então pessoal Agora chegou a vez do produtor João Neto Fala para nós aí É a cultura do pepino É assim O José Carlos trouxe aqui para a cidade Principalmente na nossa região E eu plantei Fiz a primeira roça E foi uma roça satisfatória Como eu já falei Que eu colhi 83 dias de produção Ela chegou a colher quase 3 quilos por planta Vim para a segunda roça Essa roça está com Interando 30 dias Já passou a média de 1 quilo por planta E graças a Deus É uma plantação que está indo bem E tenho gostado também Estou gostando das culturas O José Carlos é Tipo assim Sem palavras Porque foi uma pessoa que trouxe para cá E me encorajou de plantar também Porque sempre tive uma dúvida De plantar E uma pessoa muito honesta Que graças a Deus Eu só tenho que agradecer por ele Ter dado essa oportunidade E falo assim Porque é uma pessoa Que gosta das coisas tudo corretas E nunca deixou De fornecer os materiais Que a gente precisa Nós Forneceu a terra e a água E ele trouxe todo o material Todos os insumos Que nós precisa E nunca deixou de coletar o pepino Todo dia coleta E é uma pessoa bem educada Os funcionários Que trabalham na coleta também Graças a Deus Todo mundo educado E trabalham com alegria Eu só tenho a agradecer Essa roça É a última roça do ano Que eu estou fazendo E eu espero Que Deus vai abençoar Que ela vai em um bom tempo Os demais companheiros também Eu creio que deve estar muito contente Porque Da forma que o Sr. José Carlos Implantou para nós Aqui o jeito de trabalhar Aprendi muito com ele também Só tenho a agradecer Porque Gente Eu já trabalhava com pimenta Já há quatro anos E aprendi daqui Tirou uma experiência muito boa Para mim Trocar a minha vida Daqui para frente Trabalhando Com outra cultura Tirando a experiência Do Sr. José Carlos Porque Os técnicos agrônicos Dão uma assistência muito boa Tem o Juan Que está com nós agora Nessa segunda roça Tem o Iraí também Que é onde as roças Graças a Deus Estão bem conduzidas Vamos lutar Para ver se nós Conseguimos chegar a 100% Mas ainda está faltando um pouquinho Mas vamos chegar lá Com a ajuda de Deus Com certeza Vai chegar E eu tenho certeza Que isso vai crescer E trazer mais benefícios Para a nossa região Como eu falei Para o José Carlos No começo Que aqui a nossa região É uma região Um pouco mais sofrida Porque o sol Assola nós demais E talvez no primeiro momento O jeito dele De trabalhar no Paraná Ia ser diferente daqui Mas ele ia adaptar Como de fato A gente está vendo Que já está adaptando E alguma coisinha Que ficou faltando Nas primeiras roças Nessa nós já estamos Bem corrigidos E as demais por diante Vai ficar melhor ainda Atendeu a expectativa É isso né Isso é E assim O Sr. José Carlos Falou que lá no Paraná Escolhia em torno de 5, 6 quilos por planta Mas nós aqui Nós escolhemos Eu fiquei satisfeito Chegar a quase 3 quilos Por planta Porque o nosso solo aqui Ele é bem devastado E nós não fizemos Uma correção de solo Nós plantamos aí Ficou só com a água E tudo Mas foi bem Eu estou satisfeito João Neto Para finalizar o vídeo aqui Eu gostaria de fazer Uma última pergunta Para você Qual é a variedade Que você mais gostou Eu gostei do 35, 06 Eu plantei o Quibria A primeira roça Que eu fiz E fiz uma esperiençazinha Com dois mil pé Do 35, 06 Mas ele é um pepino Mais resistente A tipo de doença Também Produz Bom demais Ele vai perder um pouquinho No início da colheta Mas da hora que ele passa Da metade para cima Que ele chega no arame Aí você não perde Mais produção E ele também É um pepino Que ele não dá muito descarte Não dá muito pepino De segunda E ele é um pepino Que você trabalha com ele Ele é diferenciado Para colher O trabalhador gosta De colher ele Porque você tem mais visão De ver ele No caule E eu dou conselho Sim Os produtores Que fazem o meu teste Para ver se Conseguem adaptar Com ele Porque eu gostei E eu dou conselho